Oi, oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tá tudo ótimo. Se não tiver tudo bem, gente, vai ficar em nome de Jesus. Ele é o único que pode nos dar aquilo que necessitamos, né? Então vamos sempre ter fé nele, que ele tudo fará. No vídeo de hoje, vamos estar iniciando uma produção de um amigurumi. É uma ursinha, o nome chama Ursinha Joyce. Tem a videoaula, acho que do canal Atelier Ternurarte, se eu não me engano, alguma coisa assim. Posso estar deixando o vídeo pra quem tiver interesse de produzir esta mesma receita. Eu tenho a minha anotada aqui, pra facilitar pra mim, né? Às vezes eu não consigo estar assistindo o videoaula todas as vezes. Então, em alguns casos, eu acabo anotando aqui. Mas é claro que eu vou estar deixando os créditos pra artesã que criou. Vou mostrar pra vocês os materiais que eu vou estar utilizando. Pra fazer a base do corpinho, eu vou estar utilizando essa cor aqui, ó. A cor 7563, que é o chantilly. Pra fazer o vestidinho, eu vou estar utilizando a cor chiclete. Separei aqui os olhinhos com travas. Eu acredito que esse é o número 15 ou 13, ó. Separei algumas florzinhas rococó. Essas três aqui eu vou estar colocando próximo à orelhinha, né? E essas duas aqui eu vou estar fazendo dois lacinhos, né? Pra estar dando de brinde pra essa cliente. Deixei aqui o meu material, tesoura, agulha. Tem aqui a minha etiqueta, ó. Ponto de amor crochê. Meu Instagram vai estar na descrição. Separei aqui, é... Dois pedacinhos, né? Da cor branca e a cor preta. Só pra fazer o detalhe do olhinho depois. Aqui tá os meus alfinetes. Pra depois, na hora da costura, facilitar, né? Temos aqui o enchimento. É claro que vai faltar, mas depois eu pego mais. E é isso, gente. Os materiais que eu vou utilizar vão ser esses. Agora, eu vou estar dando início a essa produção. E quando eu estiver crochetando, eu mostro pra vocês. Trago o resultado final, com peso, medidas. Tudo certinho, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like, o seu comentário. Até daqui a pouco, gente. Já com o amigurumi iniciado. Pessoal, já estou com todas as partes da nossa ursinha pronta. Aqui tá os pezinhos, as mãozinhas, o focinho e as orelhinhas. Ó, a base do corpinho já tá pronta. O vestidinho também já foi feito. Agora, eu vou estar alfinetando cada parte pra estarmos costurando. E eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o resultado dessa peça. Pessoal, acabei de finalizar a minha ursinha. A luz não vai tá muito boa. Vai ficar com um pouco de sombra. Por conta de que já é de noite. Agora, já são umas 6 horas. Eu dei início. Logo pela manhã, era umas 6 e meia, 6 e 40 por aí. E terminei agora quase 7 horas da noite. 6 e pouquinho. Gente, eu trouxe ela um pouco diferente do início, né? Eu havia mostrado pra vocês os materiais que eu ia tá utilizando. Acabei fazendo algumas modificações. Eu trouxe ela nessa versão com lacinho em crochê e também com a coroa. Pois a minha cliente estava montando o quartinho da nenê no tema real, né? Então, ela pediu pra que eu fizesse a ursinha real. Porém, gente, eu ainda não costurei a coroa. Ela também fica linda somente com o lacinho em crochê. Eu havia mostrado pra vocês no início as florzinhas, ó. Aqui tá um... Um... Dois lacinhos prontos, né? Eu acabei nem colando porque eu não vou utilizar. Eu vou tá passando pra vocês o tamanho que ela ficou, as medidas, tudo certinho. Modifiquei o tamanho do olhinho. No início do vídeo eu mostrei que eu ia tá utilizando, se eu não me engano, o tamanho 13. Porém, a minha tensão de pontos estava bem apertadinha e eu achei que aquele tamanho de olhinho ia ficar muito, muito grande. Então, esse daqui que eu utilizei foi o tamanho 9 milímetros e eu achei que ficou muito mais delicadinha. Essa peça, gente, ela ficou no tamanho de 19 centímetros, 19 centímetros sentadinha e 22 centímetros em pé. Que daí tem um pouquinho do pezinho, né? Ela ficou pesando, gente, 145 gramas. Pra fazer toda essa ursinha, eu utilizei da cor Chantilly cerca de 76 gramas. Na cor chiclete, que foi pra fazer o vestidinho, eu utilizei cerca de 25 gramas. O focinho não chegou nem da 2 gramas, gente. Eu acredito que tenha dado 1 grama, 1 grama e meia. Minha balança parou de funcionar, então eu não consegui pesar o focinho. Aproximadamente, gente, essa peça, eu devo ter utilizado 43 gramas de enchimento. Eu fiz a soma certinho e deu aproximadamente isso. Comente aí o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, o seu comentário. Me deem ideias aí do que eu posso estar trazendo, o que vocês gostam de assistir. Tem o meu Instagram, vou estar deixando aí na tela, na descrição do vídeo. Tem o lojinha na Shopee também. Então, deem uma conferida na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.